Música Queria agradecer a confiança de todos da chapa em terem acreditado em meu nome e eu prometo que darei de tudo pelo Esporte Clube Bahia, assim como eu faço com as minhas empresas eu vou dedicar ainda mais ao Bahia, porque tem a paixão envolvida e minha paixão pelo Bahia veio desde pequeno e eu quero voltar a ver o Bahia Grande caros companheiros, candidatos e candidatos ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia meus amigos e minhas amigas tricolores hoje, 2 de dezembro, ainda não sabemos se continuaremos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro mas em qualquer divisão, o Bahia tem que ser grande, ousado e de vanguarda nós somos da turma tricolor, nós somos a voz do campeão nós não somos da turma do quanto pior melhor, não, isso não vai ser aceito até domingo, acreditaremos, torceremos, rezaremos para permanecermos na primeira divisão, que este sim é o nosso lugar e vai ser e deve ser sempre se queremos o Bahia campeão, torcemos, choramos e nos alegramos onde o clube estiver também temos que ter a consciência de que o Bahia, para ser grande do tamanho dessa fanática massa tricolor precisa de planejamento, precisa de organização precisa obedecer procedimentos e atingir metas ou seja, precisa de uma gestão empresarial o Bahia nunca será grande enquanto persistir o amadorismo e a improvisação o nosso Bahia não voltará a ser o campeão dos campeões enquanto interesses comerciais ou pessoais estiverem acima dos reais interesses do clube e não podemos pensar apenas no jogo de amanhã temos que pensar no Bahia de todos os dias e no que será o nosso Bahia do futuro que títulos conquistaremos? qual será o tamanho da nossa torcida? seremos ainda o clube mais popular da Bahia? para responder essas questões temos que enfrentar o desafio de dirigir o clube de forma honesta, competente e profissional ouço muita gente e ouvirei especialmente o clamor da torcida tricolor por triunfos e títulos mas aviso não receberei ordens de ninguém nenhum sujeito poderá dizer o que eu devo ou não devo fazer aceitarei conselhos estarei junto com pessoas da nossa confiança que também amam o Bahia e que tem o único e exclusivamente interesse de ver o Bahia grande espero sinceramente que o tempo dos títeres tenha passado no Bahia as medidas que tomaremos para develar a crise serão muito duras, amargas porém, serão necessárias sem transparência, sem planejamento sem gestão empresarial continuaremos a ser o mais do mesmo precisamos urgentemente avançar melhorar as condições de trabalho do bicampeão brasileiro que hoje são inferiores até mesmo que a de muitos clubes da Série B precisamos modificar a gestão da nossa divisão de base para que ela busque a excelência e não seja uma mera formadora de jogadores que sequer dominam os fundamentos básicos como falou André Pinho mais cedo no nosso planejamento, na nossa ideia se a gente tem treinador de goleiros por que não ter treinador de meia por que não ter treinador de centroavante por que não ter treinador de cobrança de falta no futebol profissional vamos acabar com essa política de contratação discriminada de jogadores que atendem aos interesses de empresários mas em nada favorecem o Esporte Clube Bahia imagine como deve funcionar a cabeça de um garoto da base brilhando, jogando em seleção brasileira e tudo e ao voltar para o time ver o time contratar um submedalhão com desempenho medíocre enquanto ele esquenta o banco a atual gestão do presidente Schmidt conseguiu resgatar o nosso patrimônio com a ajuda do nosso Antônio Miranda mas agora precisamos fazer funcionar o CT da cidade tricolor ao mesmo tempo em que tornaremos o fazendão, o CT, referência em conforto, qualidade e excelência milhares de torcedores estão afastados da Arena Fonte Nova por que os ingressos são muito caros e o atendimento não fica muito aquém do desejado sem o Bahia, a Arena não tem razão de existir mas o Bahia vive sem a Arena o quadro de sócios foi ampliado significativamente mas ainda é muito pequeno se comparado ao potencial e a força do nosso torcedor mas tenho certeza que o sócio vai chegar junto conosco quanto sentir que na direção do clube tem gente séria forte, competente e vencedora o Bahia é um patrimônio de toda a Bahia não pode ser laboratório para experimentos nem apenas para negócios e negociantes estamos aqui, eu, Fernando Jorge e os nossos 100 candidatos ao Conselho oferecendo os nossos nomes para as eleições de 13 de dezembro não por interesses comerciais, nem pessoais mas para trabalhar de forma profissional por um Bahia grande, pujante e gigante muito obrigado e vamos todos ao triunfo no 13 de dezembro mais um, mais um, mais um título de glória